Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui hoje para fazer uma dica de matemática para a ESA, né? De análise combinatória. Olha aí, o terror, né? Análise combinatória, todo mundo tem medo, mas vamos quebrar tudo aqui, eu tenho certeza. Você vai gostar, tenho certeza. Mas antes da questão, né? A questão você já pode ver na descrição, vai aqui embaixo, já vê a questão, tudo bem? Antes da questão, vamos trocar uma ideia. Quer falar comigo? Então vai no meu Instagram ou na minha página. Meu Instagram é arroba prof.renatooliveira. Só você começar a me seguir lá. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira. Curte lá. Fala direto comigo. Manda lá, fala comigo. Agora, se você quer alguma coisa relacionada ao matemática para passar, aqui na descrição tem o Instagram do matemática para passar e a página do matemática para passar. Então é só você cair dentro aí. Show? Vamos que vamos. Maravilha? E outra coisa, se você olhar aqui para baixo do vídeo e ver um botão vermelho escrito inscrever-se, faz um favor para você, clique em inscrever-se e ative as notificações, que é o sininho. Por que um favor para você? Porque sempre que tiver um vídeo novo vai chegar para você e você vai ver aqui nos assistir, tudo bem? Eu falo um favor para você brincando, é um favor para a gente, porque é uma troca. Nós temos que estar juntos, estar juntos, para chegar ao objetivo, que é a sua aprovação, a nossa aprovação. Correto? Show de bola? Olha a questão. Questão para você, Sargentão, ó, o número de anagramas da palavra Sargento, que começam com S e terminam com O. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, primeira coisa, falou anagrama, é permutação, tem que colocar o fatorial. Tudo bem? Permutação é só colocar o fatorial. Agora, a palavra é Sargento. Sargento tem uma, ó, deixa eu até sair da frente. Sargento tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras. Por que eu contei isso? Porque eu vou precisar, primeiro. Segundo, sempre que ele falar que começa e termina, você vai fazer assim, ó. São oito letras, eu vou fazer oito traços. Entendeu? Oito traços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Essa daí sempre começa com S e termina com O. Aqui é fixo, mas ninguém entra. Aqui eu só tenho uma chance, porque só vai ser S, e aqui eu só tenho uma chance, porque só vai ser O. Tá fixo. Agora, essas daqui, gente, vão ficar brincando de trocar. E troca, mete o fatorial. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então a resposta vai ser seis fatorial, né? Vezes um, vezes um, vai mudar. Maravilha? Show de bola? Toda vez que falar que começa e termina, S, O. Começa em S e termina em O. E agora, seis fatorial. Show? Seis fatorial, como é que é? Seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Quanto dá isso? 720. Qual o meu gabarito? Letra B. Marco o V da vitória. Show? Maravilha. Sensacional essa questão, né? Bem legal, Sargento. Essa foi pra você, pra dar aquele up, aquele ânimo que tu tava precisando. Não é verdade? Às vezes a gente tá tão triste, desanimado. Mas lembre-se, cara, desistir numa opção. A gente vai em busca da aprovação, correto? E eu quero ir na sua formatura. Só me convidar. Então, fecha com a gente, que tu vai passar. Beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado a todos pelo carinho. A questão tá aqui, se você quiser olhar, na descrição. Tem o nosso curso pra ESA também, que vai passar. Passa nesse card, que é o izinho que aparece aqui em cima. E no final, vai aparecer aqui, à direita. Aparece, tudo bem? Só você vir estudar conosco. Show? Um beijo e até a próxima. Valeu, galera.